Oi, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo no Instagram da Luciane Kaczynski, proprietária da marca Corte em Brasil, que é essas roupas que vocês estão vendo. Eu vou ter que começar todo o vídeo falando dessa forma, porque vocês fazem muito essa pergunta. Essas roupas e tal, e tal, vocês têm muita dúvida, né? Então, gente, todos os vídeos que eu mostro pra vocês, as roupas, as roupas vocês vão encontrar no site www.corteembrasil.com.br Roupas em malha, feminina, do PP ao GG. Dúvidas? Entra no direct, chama as minhas meninas que elas conversam com vocês. Peça de hoje, conjunto Georgia, gente. Já falei pra vocês que esse é o carro-chefe. Esse é o carro-chefe da Corte em Brasil. Esse é a calça montaria. Conjunto Georgia canelado. Eu quis vir mostrar pra vocês esse verde. Hoje pela manhã, nós fizemos foto desse verde que não tinha ainda no site. Eu fiquei encantada. Eu já falei. Viu? Vocês não estão vendo a cor certa aí. Vocês têm de ver essa cor ao vivo. Essa cor, gente, deixa eu falar pra vocês como é que ela funciona. Eu sempre falo pra vocês a respeito de determinadas tonalidades que trazem uma jovialidade no teu rosto, no teu semblante, enfim. Você fica com uma cara mais iluminada. Eu reparo muito isso na minha mãe. A minha mãe tem cores abertas, como rosa pink, rosa chiclete, determinadas tonalidades de azul. Tudo cor aberta, eu tô falando. Tudo cor cheguei. Ela fica muito bem. Eu acho que as mulheres com mais idade, quando elas colocam uma cor aqui nessa região, ilumina. Ou uma cor, ou um claro, assim. A minha mãe é muito a cor. Já tô louca pra fazer alguma peça pra ela. Acho que eu vou fazer um twin set pra ela desse daqui. Que ela gosta muito da camisetinha com o casaquinho. Aquele twin set Fernanda, sabe? A mãe usa muito, que ela gosta de ter a blusinha, que ela fica com calor. E quando tá com friozinho, ela põe o casaquinho. Mas hoje, em específico, eu preciso mostrar pra vocês esse conjunto que eu fiquei encantada. Gente, ao vivo, ó. Atrás dessa câmera, tem um espelho que eu me olho aqui. Eu tô apaixonada por essa cor. Sabe a cor que você se sente bem? É como quando eu falo pra vocês do rosa. Vocês sabem que eu me amo de rosa pink, rosa chiclete. Essas cores assim, sabe? Gente, esse verde. Esse verde. Se vocês entrarem no site da Cor do Brasil, já falei. Isso aqui é o mais vendido, tá? Porque ele é uma peça, ele é um conjunto que tanto você vai ficar em casa. Como eu tô, olha aqui, ó. Tô em casa, tô com o meu chinelinho, tá? Tô com o meu chinelinho aqui. Quanto se você sair pra ir no mercado, determinados lugares que você trabalha, você vai com esse conjunto, você tá super bem. Deixa eu explicar esse conjunto como é que é. Primeiro, o que vocês adoram, não é muito decotado. É bem uma camisetinha mesmo. Segundo, por causa desse detalhezinho que é bonitinho na frente, a blusa na frente é mais curtinha. E se você quiser, você faz isso. Se você não quiser, você deixa assim. Eu amo usar assim. Ele tem um abertinho natural, lateral. Nossa, abertinho natural. Um abertinho lateral pra que a traseira dele seja mais comprida e tape o bumbum. Por que que tem que tapar o bumbum? Porque essa calça, ela não tem nada atrás. E ela marca um pouco. Por que que ela não tem bolsa atrás? Porque é um tecido muito fino, não tem como eu colocar bolsa. Então, como é que você trabalha? Você trabalha com o conjunto fazendo com que a parte de cima seja mais compridinha e dá aquela escondidinha. Jogging. Calça com o pulo embaixo super em alta. Gente, isso aqui que vocês estão vendo, vocês não precisam só usar no verão com chinelinho, com sandalinha, com tênis. Se você estiver afim de, por exemplo, agora em determinados lugares tá um pouco mais fresquinho, né? Se vocês quiserem colocar um sapato de salto com uma jaqueta em couro, com maxi cardigan, gente, isso aqui fica divino, com uma jaqueta jeans. Usa isso aqui também com coletão lindo, maravilhoso, alfaiataria, com blazer. Gente, isso aqui é um conjunto que você consegue tanto montar um look toda hora, quer ir no mercado, quer ficar em casa, quanto joga uma terceira peça e você deixa ele maravilhoso. Troca o calçado, põe uma sandália amarrada na perna, põe um saltinho. Gente, fica maravilhoso. Eu já vi uma cliente que ela colocou uma jaqueta em couro e um coturno. Fica maravilhoso. Tem gente que não compra o conjunto assim. Tem clientes minhas que compram essa calça. Lembrando que todas as peças da Corte Brasil não precisam comprar o conjunto. Você pode comprar separado. Conjunto, se eu não me engano, só tem esse aqui lá no site, juntinho, e o conjunto Silvana. Mas mesmo assim, se você entrar em blusa jogging e calça jogging, tu compra separado. Você pode fazer um conjunto de três peças. Gente, o conjunto de três peças fica maravilhoso. Você pega essa calça, você pega a regata Silvana e o maxi cardigan. Gente, são três peças que fica simplesmente divino. É o charme da terceira peça em cima. E juntando as três coisas, as três peças, fica divino. Lembrando que nada como monocromático. Gente, eu venho aqui, eu falo, eu sei que já tá chativa. A Lu só fala em monocromático, monocromático. Eu amo monocromático. Por quê? Um, fácil de escolher. Dois, quando você compra um conjunto, é óbvio. Você vai juntar aquilo, você só troca acessórios, calçados, enfim. Três, você pode desmembrar ele. Ah, uso com outra coisa, com outro isso, com outro aquilo. E quatro, monocromático. Alonga e fica. Todo monocromático é mais elegante. Então, a minha dica de hoje. Gente, este verde tá simplesmente divino. Aqui, sabe o que eu usaria? Eu usaria assim e talvez eu compraria o maxi cardigan dourado ou prata. Pra usar com tênis branco daí. Gente, mata a pau, tá? Ou como eu falei pra vocês, tá? Não quer pegar essa camisetinha, de repente pega o conjunto Silvana. Gente, divino. Lembrando mais uma vez que este verde, gente. Este verde. Ó como é que é o canelado de perto. Gente, este verde tá muito iluminado. Vocês vão ver. Vai chegar na casa de vocês e vocês vão ficar loucas. Gente, já tá tudo no site. Inclusive esse verde. É só entrar e comprar. www.cortembrasil.com.br É o nosso site. Um beijo e fui.